Oi gente, sejam bem-vindos! Hoje vamos fazer um delicioso sanduíche de linguiça defumada. Fique aí porque a receita de hoje está imperdível! Um bom sanduíche começa com a escolha de um bom pão. Hoje nós vamos usar um pão de 10 dobras. Tenho certeza que você já escutou falar, porque agora na época da quarentena tem muita gente querendo aprender a fazer esse pão. Vou cortar aqui no meio porque eu quero uma fatia bem larga para o nosso sanduíche, tá bom? Gente, estou passando um alinho aqui no pão para dar um cheirinho gostoso de alho, já que é um sanduíche caipira. Para dar um toque todo especial nesse nosso sanduíche, nós vamos caramelizar cebola. Açúcar mascavo, que também não é obrigatório, mas que fica uma delícia. Vou colocar um pouquinho de molho em inglês. Linguiça artesanal, essa linguiça artesanal maravilhosa lá do bicho caipira, ela é defumada. Claro que você pode fazer um sanduíche de linguiça com qualquer linguiça, mas um sanduíche especial de linguiça pede uma linguiça especial. Agora, gente, nós vamos passar o pão, vamos dar uma seladinha, uma tostadinha nele, aqui na mesma frigideira que a gente fez a linguiça. Maionese, gente, feita em casa, obviamente, né? Mas se você quiser aprender, você vai ali nos comentários e fala, quero que você mostre como é que faz a maionese, tá bom? Vamos finalizar agora com uma rúculazinha, um baby rúcula, aqui do nosso jardim, mas é óbvio que você pode usar aí na sua casa o que você quiser. Eu, particularmente, acho que rúcula cai bem demais com uma linguiça artesanal, né? Olha que delícia para aquele dia que você está com muita fome de um manchão maravilhoso, feito com uma linguiça artesanal, uma maionese caseira, uma cebola caramelizada e um pão sensacional de 10 dobras de fermentação natural. Servindo aqui com um pouquinho de maionese e um pouquinho de ketchup. E lembra você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e deixe um like aqui nesse vídeo, um comentário. Vou adorar saber de você. E até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho